Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 25 de abril, uma quinta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC. Desta manhã está aqui o primeiro destaque, classificados, encontrado um monte de chaves nessa terça-feira. Foi encontrado, está aqui, as informações sobre a pessoa que encontrou e quem tiver perdido entre em contato com ela. Está aqui o nosso segundo destaque, a editorial, paralisação dos profissionais de educação em todo o Brasil. A gente já abordou essa situação aí na nossa reflexão. Terceiro destaque, uma cena que não se repete como o salão do Cabo Beneviz, amigão de longas datas, que está em saudosa memória. Por isso que essa imagem não se repete mais nunca. Quarto destaque, alerta, homens que passam para o funcionário da prefeitura e tentam dar gol no comércio de Floriano. Era um cara bastante conhecido, realmente chegou a trabalhar na prefeitura, mas está passando por uns problemas aí e causando problemas também, na verdade. Quinto destaque, mais um caso de porte quebrado em Floriano. Quando a gente coloca mais um caso, é porque foi três, três matérias que a gente fez sobre o mesmo tipo de situação na mesma semana. E para encerrar, o sexto destaque, o senhor Norval recebe peça de aniversário na casa de acolhimento Monel da Guia. Norval é aquele senhorzinho simpático, que era casado com Donal Daly e faleceu em abril do ano passado. Eles chegaram em Floriano e depois foram vítimas de uma pessoa que vendeu a casa deles em Goiânia. Vieram para cuidar da saúde e terminaram ficando sem casa. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. E aí E aí